Vocês estão curtindo o terror de espírito cérebro? Eu quero joia, essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Cajacos cozinhando o rito o tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero joia, essa joia no meu corpo Tá começando, hein? Eu bombei agora com invejoso no meu pé E ela sabe que eu sou shake da mulher E eu tô andando em estiloso com um Jordan no meu pé Vamos passar na douticaba, navegar o que você quer Fala minha tropa, aqui na voz eu mesmo, hein? DJ Rick me PC Trazendo aí aquele podcast diferenciado O 011 totalmente light, cê tá ligado como que é Tava todo mundo aguardando, resolvi fazer Trazer pra vocês, pra vocês ouvirem aí Com a família naquele pique Minha tropa, sem muita falação Vamos de abertura naquele pique, hein? É só esperar o que essa vida um dia traz Aê mané, tava aguardando o podcast 011 do DJ Henrique MPC Me preparem que já vai começar Aumente o seu volume Aumente o seu volume no máximo Estão preparados? A partir de agora Vocês vão ouvir o podcast mais aguardado do estado do Espírito Santo O podcast que vai revolucionar o pique do estado Totalmente light A partir de agora O curo do pique do Espírito Santo é com ele mesmo DJ Henrique MPC O DJ mais gostoso do Espírito Santo É isso aí minha tropinha, vai começar, hein? Podcast 011 DJ Henrique MPC Totalmente light Quem quiser contratar pra show e evento Só acionar lá no meu Instagram É arroba DJ Henrique MPC OFC Alô JM Esporte, tamo junto naquele pique Vamo começar de muito pique, muito coro do estado, hein? Vai começar minha família naquele pique Oi, vem pra tropa do DJ Henrique Do Henrique MPC Toma, 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 toma Oi, vem pra tropa do DJ Henrique Do Henrique MPC Vamo começar minha família naquele pique, muito coro do DJ Henrique Me chamo de amor, pede com carim Me encanta que eu gosto Viver emce com ele Me ver me ver me ver me ver dorme Me ver me ver me ver me ver me ver Me chama de amor, pede com carim Pes volta que eu gosto, viu? Desce, desce da larica com a barriga A minha tom me arranha nem me morde Se não o mapa o Guelde esclope Desce, desce da larica com a barriga A minha tom me arranha nem me morde Se não o mapa o Guelde esclope Desce, desce da larica com a barriga A minha, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha, nem me pode, se não eu me engano Se tiver tão forte, me arrastou pra automotir E vou dar gigante, acho que ela mexeu com o meu E vê se me respeita Faz eu de pula-pula e senta até acabar o fogo Põe, põe, vem pra tropa, dois de D. Henrique, do Henrique, é me peço Faz eu de pula-pula e senta até acabar o fogo Põe, põe, vem pra tropa, dois de D. Henrique, do Henrique, do Henrique, do Henrique Alô MDG, tamo junto, hein Oizinho, patroa, dois de D. Henrique Vem com the Manteiga, do Henrique, do Henrique Vem com a temperatura, do Henrique, do Henrique Vem com a temperatura, do Henrique E o carro bicho vai virar motel 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 Andou na planta, cuidado do barulho vai te pegar Paixona não, porque aqui é só tu Apaixonada, nós empurrando o rosa Paixona não, porque aqui é só tu Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando o montão Paixona não, porque aqui é só tu Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando o montão Se prepara, que eu vou te botar Se prepara, toda pra sentar É só uma entrada, mas eu não vi pra ficar É só uma entrada pra dizer, passou de falar Se prepara Oi, vim pra tropa doida, Henrique Do Henrique, MPC Sou o bravo que passou e ela escolheu Melhor nunca vai, é só eu foda eu Tá apaixonada num pedaço meu Se prepara Que eu vou te botar Se prepara Que eu vou te botar Se prepara Entre linhas e outras Eu fiz meu caminho Passado 18 De um jeito a dia Uma nove branca E tem ano linda Sonho de criança Mas não foi bem isso Quando tu passar na principal Tu vai ver o movimento Puxa uma elza antes do plantão das sete Que mais tarde o ponto vai te dar doitão Mas aqui também tem dia de sol Que pano alto Espirando a linha A criança não joga o futebol Mas o instinto anda sempre atento Quando tu passar na principal Tu vai ver o movimento Puxa uma elza antes do plantão das sete Que mais tarde o bagulho fica doidão Que mais tarde o bagulho fica doidão Que mais tarde o bagulho fica doidão Merda na garupa da meia xe Quando tu passa na principal tu vai ver o movimento Puxa uma exa antes do plantão da sede Que mais tarde o bagulho fica doidão Mas aqui também tem dia de sol Pipa no alto os piranha e renda A criança não joga o futebol Mas o instinto anda sempre atento Quando tu passa na principal tu vai ver o movimento Puxa uma exa antes do plantão da sede Que mais tarde o bagulho fica doidão Que nesse plano da sede olha Um barão na orelha, outro subindo a mente Merda na garupa da meia xe Para dar marquinha que ela fez mais cedo Que nesse plano da sede olha Um barão na orelha, outro subindo a mente Merda na garupa da meia xe Impressionante Controle que ela tem da raba maluca Vai ser gostosa sem me calma Quero um privilégio da sua sentada Dá sua sentada Dá sua sentada Tá solucionante Controle que ela tem da raba maluca Vai ser gostosa sem me calma Quero um privilégio da sua sentada Dá sua sentada Dá sua sentada Deixe a porta Apaga a luz de cor sem te sentar Vai descendo em minha câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Deixe a porta Apaga a luz de cor sem te sentar Tá descendo em minha câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que não aguenta Sei que tu aguenta Eu vou com carinho Ela quer com força Ela vai com a mal Depois bota a boca Ela gosta que mais é vida Eu vou com carinho Ela quer com força Ela vai com a mal Depois bota a boca Ela gosta que mais é vida Ela ama que mais é vida Então tem mulher Quero ver se tu aguenta Bola toda Fazer careta Fica só pra passar Pama sua no perda Tenta pro orelho Mas vem sempre fazer careta Gente, pinta, 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 9A, então repina É bola pra mim, faz de latim Do Henrique M.V.C. É bola pra mim, 9A, então repina É bola pra mim, faz de latim É bola pra mim, 9A É bola pra mim, faz de latim É bola pra mim, faz de latim É bola pra mim, 10A, então repina É bola pra mim, 10A, então repina É bola pra mim, 10A, então repina Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto faz de latim Vou voltar curtir o baile no mundo Nela, em save, eu morro do barulho todo Nenhum, interessa, barulho a peça do mundo E não tem como nem voltar nem me engoçou Gosto, vou voltar curtir o baile no mundo Nela, em saves, eu morro do barulho todo Nenhum, interessa, barulho a peça do mundo Nem jogando em lançar, nem me gozou, gozou, gozou Então faz puta, tem menino comigo, falou, segue, só que tá, bicho, tô, vou te incomodar Do tempo, tem gente, não tem, toalha, não pode pá, o tom vai, se era devagarzinho Não é melhor, mas se tão dá, não tem, pá, que é esse, por aí, ó, tá, tô, coutinho E troma quase, nós tá, que tem, bora, acho que minha dançando, jogando, pontinho pra mim Pedi rétipo no copo, o coração tá gangelinho, quem toca o sino, fala, não tem, 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 eu tô, faz assim Vai, joga, vai em mim, tô com o safadão, coração gelado, esse carinho Vai, joga, vai em mim, tô com o safadão, coração que não vai me, ela sabe que é todo barulho Doido, se interessa, quando dá peça do moço Vem jogando nessa anim, gostoso, gostoso Vou voltar, curte o baile no mundo Ela sabe que é todo barulho Doido, se interessa, quando dá peça do moço Vem jogando nessa anim, gostoso, gostoso Me diz por que você é assim, só me droga na saudade de ti Saudade da tua amaculagem em mim Desculpa minhas montadas, por isso assim Vivo pra nada Vivo pra nada Mas se você quiser, te pego de lado Te tapo de pago, puxo seu cabelo Te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser, mulher Mas se você quiser, te pego de lado Te tapo de pago, puxo seu cabelo Te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser, se você quiser, pode rodar Te tapo de pago, puxo seu cabelo Só se você quiser, te pego de lado Mas se você quiser, te pego de lado Te tapo de pago, puxo seu cabelo Te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser, te pego de lado Só se você quiser, te pego de lado E se você quiser, pode rodar Te pego de lado E se você quiser, te pego de lado Tente a mudar E se você quiser, e se você quiser, pode rodar Hoje eu vou te contar um segredo Eu vou te falar mulher o que eu sinto por você Já sou seu amigo faz um tempo O maldito sentimento que fez eu me corromper Todo dia, toda noite eu tô sonhando com você Tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você Hoje eu vou te contar um segredo Eu vou te falar mulher o que eu sinto por você Já sou seu amigo faz um tempo O maldito sentimento que fez eu me corromper Todo dia, toda noite eu tô sonhando com você Eu sei que eu sou sua amiga, mas aconteceu pra você Nesse dia eu sonhei que eu tava sentando em você Minha bota, 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 vai Minha bota, 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 vai Minha bota, 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 vai Eu falo pra mim e quer me ver Minha bota, 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 vai Minha bota, bota, bota Lá na caixa Eu sempre avisto ela lá na caixa Eu sempre avisto ela Foi lá na caixa Eu sempre avisto ela lá na caixa Eu sempre avisto ela Taca ficha, taca ficha, taca ficha, taca ficha, os menores atravessam Taca, taca, vaca, 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 que os menores atravessam Lá na alta é um perigo, hoje eu vou acabar contigo O meu, 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 que mau vapor Nuca, nuca, penizado e tronche Só fico isso, menina, menina, se envolve Yeah, banhe-m��, banhe-m�� Dan, boys Yeah, banhe-m��, banhe-m�� Dan, boys Yeah, banhe-m��, banhe-m�� Eu sou um prazer no meu lugar Esse é o bebê que tu vai me E a na vila Na Viela, Vielinha arrastei de lado Sua calcinha empurruca, empurruca A tocha, tocha, na onda do verdinho Que você gosta Na Viela, Vielinha arrastei de lado Sua calcinha empurruca A tocha, tocha, na onda do verdinho Que você gosta Piquezinha descreve Piquezinha descreve Que eu tô pelo acesso Ninguém nós quer sucesso Nós praticantes na física Hoje é dia de ser Piquezinha descreve Piquezinha descreve Bota tua melhor calcinha Que hoje vai valer a pena No Pique BBB Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher É resistência no Pique BBB Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher É resistência no Pique Vai se abastecendo com o uísque Como é de cu É de cu que te dá as Pra pousar no meu Ô mulher Vai se abastecendo com o uísque Como é de cu É de cu que te dá as Só pra pousar no meu É de cu que te dá as Só pra pousar no meu É de cu que te dá as Só pra pousar no meu É de cu que te dá as Essa sensação é sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de ferido Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca É de cu que te dá as Só pra pousar no meu É de cu que te dá as Só pra pousar no meu E vem sentado com o seu É de cu que te dá as E vem jogando de latido Vem desvisculpa Que eu tô gostando Vai lá de beijo E vem sentado com o seu É de cu que te dá as E vem jogando de latido Vem desvisculpa Vem desvisculpa E eu tô gostando A gana me fez recluta E eu tô falando do meu Ficou dá pra pousar seu Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o gelo tipo lá no copo Whisky foi pra mente Só não perde o copo Pra ficar digitado, joga linda assim Concentrante Sabe mesmo que isso passa um microconsciente Você é o que me acertaram Me carimbe olhando, chama o corpo do malandro Me carimbe olhando Eu vou te envoando Olha com essa cara pra eu saber Eu quero ver você sentando Ficando em meu lado Chame de voo do malandro Ficando em meu lado Eu vou te envoando Olha com essa cara pra eu saber se está gostando Eu vou te envoando Me carimbe olhando Chame o corpo do malandro Ficando em meu lado Eu vou te empurrando, eu vou te empurrando Olha com essa cara pra saber que eu tô gostando Pra saber que eu tô me olhando, pra saber que eu tô me olhando Eu vou te empurrando, eu vou te empurrando Olha com essa cara pra saber que eu tô me irritado Vou ter que marcar, vou ter que marcar, vou ter que marcar A culpa é tua, olha como é que você me deixou Eu vou te empurrando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra cincrana A cincrana contou pra bertana, que caiu no vento da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra cincrana A cincrana contou pra bertana, que caiu no vento da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, olha como é que você me deixou Eu vou te empurrando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra sigrana A sigrana contou pra metana, que caiu na vida da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra sigrana A sigrana contou pra metana, que caiu na vida da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Elite bota soca soca sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 Elite bota soca soca sem nem ter preocupação A gente mata soca 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 Puta que manda A culpa é tua, é como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana, que caiu no vento da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra bertana, que caiu no vento da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Dupe é tua, dupe é tua Mas como é que você me deixou? Morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra sigrana A sigrana contou pra metana Que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana A fulana falou pra sigrana A sigrana contou pra metana Que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Leite, bota, soca, soca, sem nem ter preocupação Leite, bota, soca, 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 soca Leite, bota, soca, soca, sem nem ter preocupação Leite, bota, soca, 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 soca Tamo finalizando aí mais um podcast Podcast totalmente like, 011 Aí tropinha, pra quem quiser contratar Só acionar o meu Instagram Arroba DJ, QMPC, OFC Arroba DJ